Falei, beleza? Semana passada eu não gravei vídeo, mas foi por um bom motivo. Semana passada eu estive estudando bastante redação, aí eu enviei uma redação para a correção e, acreditem, tirei mil. Semana retrasada eu havia feito uma redação e enviei para a correção e eu havia tirado uma nota bem baixa, 480. Aí eu fiquei bem preocupado e comecei a estudar e semana passada eu estudei bastante e tirei mil dessa vez, dessa última vez. Eu fiquei bem feliz porque os corretores que corrigem as redações para onde eu envio eles simulam uma bancada do Enem, então eu acredito que se eu tivesse feito essa redação no Enem, provavelmente eu teria tirado mil ou algo bem próximo disso. Eu vou colocar a imagem aqui da nota, eu vou ver se eu consigo colocar uma fotografia aqui e acredito que dê para vocês verem aí. Eu fiquei muito feliz porque, como alguns de vocês sabem, eu estou estudando para, quando eu voltar para o Brasil, fazer um Enem e tirar uma nota alta com condições de concorrer era uma vaga de medicina, uma vaga de medicina na Universidade Federal. E para entrar nessas faculdades, a nota de redação bem alta é praticamente obrigatória. Mas enfim, o vídeo hoje não é só sobre isso. Essa daqui é uma panelinha de pipoca que vende aqui no Japão. Há alguns anos que eu vejo aqui no Japão e eu acreditava que existia no Brasil. Aí a última vez que eu fui no Brasil eu procurei, procurei e não achei. Aí eu acredito que não tenha no Brasil desse tipo de panelinha de fazer pipoca. Ela é uma panelinha descartável e hoje eu vou ver como que funciona isso aqui e vamos ver se a pipoca fica boa. Bom, primeiramente, aqui tem um, bem aqui no meio, tem um papelzinho prateado aqui. Aqui está escrito aqui, Konoshiro, Hagashiteko da Sai. Ah sim, antes de preparar, retire esse adesivo aqui. Isso aqui tem que ser retirado antes de levá-la, levar a panela ao fogo aqui. Vamos tirar aqui, vamos ver se com uma mão eu consigo tirar esse, esse selinho aqui. Vai ver se com uma mão que está meio difícil. aqui Agora vamos acionar o fogo, opa, vamos abaixar o fogo. Acho que assim está bom, está escrito para ir balançando assim, está fazendo um barulhinho, acho que vai começar a estourar as pipoca, está fritando o milho, opa, dá molhando no fundo, que beleza, estourando, estourando a pipoca. Opa. 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 22. É, acho que está pronta. Rapidinho. Tá quente. E agora tem que esfriar o negócio? O plástico aqui não está quente, não está quente. Depois de alguns minutos esperando esfriar, agora vamos tentar abrir ele de novo. Eu acredito que é só puxar esse filme aqui, acho que não deve ser muito difícil, é, vou puxar ele sai, aqui o breu, aqui está pipoca, agora vamos colocar uma pimentinha, tabasco. Acho que essa pimenta deve ter no Brasil, né? Acho que sim. Comprei em uma promoção do Don Quijote, depois eu vou ver se eu faço um vídeo lá. É uma loja bem interessante. Um supermercado que tem de tudo lá, quer dizer, quase de tudo. Tem muita coisa lá. E cara, tem um lacrezinho aqui. Como que eu vou abrir aqui, como que eu vou abrir aqui com uma mão só? Dá para abrir? Abriu. Agora sim. Podemos tirar a tampa e colocar a pimenta na pipoca. É, ficou boa. A pipoca tem sabor de manteiga. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu!